A repórter é Sabrina Barbosa, que vai falar sobre o caso de Daniela Lopes, de 20 anos, que sofreu uma tentativa de feminicídio em Bananeiras. Os suspeitos arrancaram todo o couro cabeludo dela e eles já estão presos. A polícia civil agiu de forma rápida e colocou esses criminosos atrás das grades. É pai e filho. Inclusive o filho, olha como ele é forte. Vamos lá, Sabrina! Tribuna Livre Está reestabelecendo o contato. Esse caso aqui é um caso que aconteceu em Bananeiras, um caso muito grave. Mais um caso que aconteceu lá na região de Bananeiras, onde pai e filho, esse aqui é o filho, aqui é o pai, eles são acusados de arrancar todo o couro cabeludo de uma menina na cidade, de uma jovem. Arrancaram literalmente. Ela foi levada, internada para o hospital do trauma. Aqui com o meu olho caiu um cisco, pelo amor de Deus. Que negócio chato, Donato. Caiu um cisco mesmo no meu olho, mesmo na hora aqui. Está danoso, serpente. Sabrina Barbosa, é com você, Sabrina! Tribuna Livre Oi, Bruno! Vocês aí de casa, um bom dia para todo mundo. Agora sim, reestabelecendo aqui o nosso áudio. Vamos falar desse caso aí. A jovem Daniela Lopes de Oliveira, de 20 anos, que sofreu tentativa de feminicídio na noite do último sábado na cidade de Bananeiras, permanece internada aqui no hospital do trauma. O quadro de saúde dela é estável. Ela que teve parte do seu couro cabeludo arrancado por uma faca nessa tentativa de feminicídio, inclusive os suspeitos, os acusados, né, de verdade, nesse fato, o namorado dela e o filho dele, que pegaram aí a Daniela nessa situação vulnerável e infelizmente cortaram todo o couro cabeludo dela com uma faca, saíram arrastando e por isso ela teve uma, digamos, uma parte aí da sua questão externa crâniana totalmente danificada por conta da brutalidade que foi feita essa ação. Inclusive, ela passou por procedimentos minuciosos. A gente disse que são procedimentos cuidadosos aqui no hospital de trauma. O quadro de saúde dela é estável e ela deve permanecer aqui internada mais alguns dias para que ela possa receber o completo preenchimento da parte externa crâniana, que foi bastante danificada com essa situação do couro cabeludo que foi totalmente retirado dela. Nessa situação, o doutor Laércio Bragante, que é o diretor aqui do hospital de trauma, falou um pouco sobre esse tipo de procedimento, que é o preenchimento capilar, bem como também uma parte da pele do couro cabeludo dela que precisa ser reposta. Ele explicou esses detalhes e como é feita essa cirurgia aqui no hospital de trauma. Vamos acompanhar agora esse procedimento. Essa jovem chegou em condições graves, porque essa região da cabeça é muito vascularizada. Como foi retirada a golpe de faca, de arma branca, provocou um sangramento muito grande. Por isso, o primeiro procedimento foi salvar a vida dela. E agora ela se encontra na enfermaria, está consciente, orientada, e passará por vários procedimentos da cirurgia plática, tentando recompor a proteção do osso craniano, que é com a retirada do segmento do couro cabeludo, a exposição do osso craniano, que precisa urgentemente ser protegido com os procedimentos da cirurgia plástica. É possível, sim, voltar o mais próximo possível da normalidade. Os primeiros procedimentos cirúrgicos serão da chamada rotação de retalho. E tirar o retalho da região posterior, que foi preservada, para botar para cobrir o segmento ósseo exposto. Em seguida, uma série de cirurgias plásticas, com transplante de pele, implante, enfim, os enxertos de pele serão realizados. E a área que ficar descoberta de couro cabeludo, e, portanto, com enxerto não haverá o crescimento de cabelo local, existe ainda o recurso estético da prótese capilar, e que até isso o homem busca também para proteger essa menina de apenas 20 anos de idade. Felizmente, a lesão não atingiu essa região, a região frontal, a região lateral, o pavilhão auricular. Felizmente, não houve lesão, o que fica menos difícil, podemos dizer assim, de recompor toda a estrutura funcional e estética do couro cabeludo. Pois é, como vocês viram aí, a atualização a respeito do procedimento cirúrgico de Daniele. Agora, falando um pouquinho sobre o caso, Daniele foi vítima de tentativa de feminicídio na noite do último sábado em Bananeiros. Após uma discussão com o namorado, ela teria voltado para casa. No caminho, o namorado chegou a abordar a Daniele com chutes, socos pelo rosto, inclusive ela ficou também aí com a parte do rosto bastante danificada com as pancadas, mas ainda não bastasse toda a situação, o namorado ainda pegou uma faca e teve toda uma situação de reforço com o filho dele, ou seja, foram esses dois homens, o namorado dela e o filho do namorado, que atacaram a Daniele. Com a faca, eles começaram a cortar o couro cabeludo da Daniele, arrastaram ela, por isso que o couro cabeludo se soltou da cabeça dela, porque eles arrastaram, além de ter danificado com a faca, ainda arrastaram a vítima durante essa ação, até conseguir desprender da cabeça dela todo o couro cabeludo. Eles fugiram após o crime, mas permaneceram só dois dias coragidos. A polícia, em sua ação completa, conseguiram prender na noite de ontem os dois e já estão na carceragem. Inclusive, quem traz detalhes sobre essa prisão é o delegado Pablo Everton, que responde ali pela seccional das delegacias de Solânia e também de Bananeiras. Vamos ouvir como foi essa prisão. Com a unidade de diligências que foram iniciadas com a notícia do escalcalamento da jovem vítima do dia 13 de janeiro de 2024, a Polícia Civil localizou os investigados escondidos em uma casa abandonada, onde eles arrombaram a casa e estavam escondidos. Depois de investigações, chegamos ao baradinho deles e foram localizados e presos aqui, próximo à residência onde eles moravam. Vale salientar que o principal acusado, José Wilton, já responde a processos de homicídio e tráfico de drogas na comarca do Bahia e ele estava acompanhado do seu filho e até então vencido a contato com o qual todo o crime. As diligências de pesado em captura tiveram apoio da Polícia Militar. Pois é, Bruno. Em Bananeiras, o caso causou grande repercussão popular. O pedido realmente e o reforço da população fez com que a polícia se movimentasse de forma mais ágil para prender os dois suspeitos. saíram dessa tentativa de feminicídio e agora eles vão responder pelo crime. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Muito obrigado, Sabrina, pela tua participação. Um caso muito lamentável, minha gente. Para que vocês compreendam, é que a gente não tem como mostrar aqui a foto, porque é uma foto muito pesada. A gente mostra embaçada assim. Mas me dá a imagem dos dois, por gentileza. Esse camarão, me dá a imagem dos dois, por gentileza. Aqui, de frente, melhor. Pai e filho, bananeiras. Lá em Bananeiras, pai e filho presos. Tem a imagem dos dois de frente aqui. O que é que acontece? Pronto, segura essa imagem, por gentileza. Esse aqui é o pai e esse aqui é o filho. O pai mantinha um relacionamento com essa jovem. Eles discutiram. O pai pegou uma faca peixeira grande e cortou, literalmente, ele não cortou o cabelo dela. Ele arrancou todo o couro cabeludo, a parte do couro de cima da cabeça dela. Com a ajuda de quem? Do filho. O filho acaba desse tamanho, dois metros de altura, forte. É muita covardia, né? Um segura e o outro faz o serviço. O pai, segundo o delegado, já é alguém com passagem pela polícia, crime de homicídio, assim como também envolvimento com drogas. O doutor Pablo nos informou agora há pouco, como vocês viram. Infelizmente, tem uns camaradas, né? Tem uns camaradas nessa sociedade, perigosos. Eu não sei com que facilidade eles conseguem arrumar mulheres. Não deveria conseguir arrumar ninguém. Deveria conseguir arrumar. O pior é que esses caras conseguem ter uma lábia que enganam de uma maneira, assim, surpreendente. De uma maneira surpreendente. Reconhecer a atuação da polícia civil da Paraíba, que de forma muito rápida, conseguiu localizar. Eu disse a vocês aqui, o caso repercutiu. A gente vai pra cima, junto com a polícia, prende as informações. A repercussão desse caso, a repercussão que esse caso teve foi muito boa para ajudar alguém a informar a polícia. Quando a gente mostra aqui, o cara vai fugir pra algum lugar. A dinâmica é a seguinte. O caso saiu na TV, tá repercutindo na TV, quando a gente mostra a imagem do camarada, às vezes você pergunta, mas por que esses programas de TV mostram isso? É pra isso daqui, ó. Nossa finalidade é essa. Pedir justiça, prisão, de quem envolvido com coisa errada. Saiu na TV, mostrou o camarada, vai estar em algum lugar. Em algum lugar ele vai estar. Estando em algum lugar, alguém vai ver. Alguém vai ver, vai relacionar, porque tá vendo na TV. Liga pra polícia. Polícia vai lá e busca, não tem boquinha, não. Não tem boquinha. São 6h31.